Olá mamães e papais, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Esse vídeo mamães e papais para mim é muito especial, pois vai ser sobre perguntas e respostas. Aqui meu querido marido vai fazer as perguntas que vocês deixaram na caixinha e eu vou responder. Então fique aqui comigo que vocês vão conhecer mais sobre mim, sobre o Tomás e a Yamila e a nossa família. Mas antes de começar com esse vídeo muito legal, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar por dentro de todas as dicas e novedades e deixar o seu like se você gostou do vídeo, é claro. Bom, falado isso, vamos com esse vídeo. Para esse vídeo mamães e papais nos acompanham meus amados Tomás e Yamila, o Leo está dormindo, né? E aqui o meu marido Rafael vai fazer as perguntinhas e eu vou responder. Fala aí, Rafael, a primeira pergunta. Pergunta da Bárbara, como surgiu o mundo Shih Tzu? Pergunta da Bárbara, como surgiu o mundo Shih Tzu? Começou mamães e papais, na verdade, com o meu blog. O Instagram veio depois. Eu comecei a escrever no meu blog sobre o que eu vivia com o Tomás, né? As dicas que eu aplicava com ele, tudo que eu ia aprendendo, o que ia acontecendo na vida do Tomás e a minha. E o blog começou a ter muitos acessos e inclusive esse aqui, se você não conhece, vai lá, que lá ainda escreveu bastante e compartilhou muitas dicas e experiências que eu vivo com eles dois, né? Então, começamos com o blog, depois o Facebook, depois o Instagram, o canal do YouTube. E assim foi como começou o mundo Shih Tzu, desde a chegada do Tomás com o meu blog. Pergunta da Tatiana, quando você começou com as postagens, o seu esposo te apoiou? O que você acha, mamães e papais? Ele me apoiou muito, mamães e papais, desde que eu queria pegar o cachorrinho, né? Ele sabia que ia fazer muito bem para mim, para ele, para a nossa família. Ele me apoiou muito desde o início, que eu comecei a escrever no meu blog. Meu português não era muito bom, né? Ainda preciso melhorar muito, então ele me ajudava demais. Eu escrevia do meu jeito e ele ia lá e arrumava tudo, né? Para poder publicar no blog, se eu fazia uma imagem ou qualquer coisa que eu fosse escrever, sempre passava por ele primeiro, né? Porque meu português não era nada bom. Então, ele me ajudava demais e continua me ajudando muito. Muito bom, qual é a outra pergunta, Rafael? Contra a Tapótica, você ganhou ou adotou o Tomás? Pensava que era mais fácil ou difícil cuidar? Eu ganhei o Tomás, mamães e papais. Na verdade, eu pensei que era um pouco mais fácil cuidar dele. Eu sabia que ia ter os seus desafios e tudo mais. Mas, com o tempo, fui tendo algumas dificuldades, né? Eu desenvolvi ansiedade por separação do Tomás, a falta de apetite do Tomás, né? Que me deixava super preocupada. Em um momento, ele ficou agressivo. Nossa, eu ficava com tanto medo dele que eu deixava ele no quarto, trancado, esperava meu marido chegar para eu tirar ele de lá, né? Porque eu tinha medo do Tomás de tirar alguma coisa dele. Mas, como eu falei, eu comecei a estudar porque eu sabia que isso não era bom para ele nem para mim e tudo isso foi resolvido. Então, eu pensei que ia ser mais fácil, mas eu tive que estudar. O jeito, eu sempre falo para vocês, o jeito é estudar, né? Você estudando, consiga resolver e ativitar o que você quiser. Foi isso. Qual a outra pergunta? Pergunta da Renata Rodrigues. Quais são os alimentos que você dá para os seus bebês Tomás e Jamila? Praticamente, o Tomás e Jamila comem de tudo, né? Excepto as coisas providas, é claro. Mas, eles têm os alimentos preferidos deles, né? Que é a batata doce, a cenourinha, a abobrinha, a beterraba, também eles gostam muito de beterraba, de chuchu, bagem. Esses são os vegetais que eu dou mais. De proteínas, eu dou filé suíno, que a Jamila ama filé suíno, né? Eu dou também carne de boi. Eu às vezes ofereço peixes também para eles. Frango não, porque como a Jamila é alérgica, eu tirei do cardápio 2.2. Você mesmo, o Tomás não sendo alérgico ao frango, né? Eu dou ovos também, a Jamila é alérgica à carne de frango, mas os ovos não, nem ao fígado. É engraçado isso, né? Frutas, eles comem banana, maçã, melancia, manga também, sim, caroço. Eles comem bastante coisa. Qual é a outra aí? Pergunta da Aline Vieira. Como é a adaptação deles com a mudança de casa? Tomás e a Jamila já estavam acostumados com essas mudanças. Minha maior preocupação realmente era a questão do xixi ou cocô, né? Mas como eu acostumei eles a que o tapete, o banheirinho deles, e também eles fazem as necessidades a maior parte na rua, né? Quando eu coloco um tapete, eles fazem no tapete. Então, essa preocupação não é mais, porque onde eu colocar, eles fazem. E a adaptação é normal, porque eu continuo tendo a mesma rutina para onde eu forçava. Passeo, comidinha, brincadeira, convivencia em família. Então, realmente, o único que muda é o local, né? Porque a rutina deles e tudo mais continua sendo a mesma. E eles já estão acostumados a viajar de carro e tudo. Então, é super tranquilo. Qual é a outra pergunta, Rafa? Quando o Leo for estudar, já decidi pra onde vão morar? Quando o Leo for estudar. Bom, ainda não, mamães e papais, mas o que a gente tem pensado isso bastante, inclusive o Leo vai entrar na creche agora. Estou muito feliz e empolgada com essa nova experiência do meu amado filhinho. Mas a gente pensou que podemos ficar por mais tempo na cidade, né? Ao invés de ficar um mês, dois, ficar um ano, seis meses. Depende, né? Também da escolinha e tudo mais, se isso é possível. Mas com certeza a gente vai ter que ficar mais tempo numa cidade. Não como agora, que a gente fica um mês, dois meses e se muda. Vai ser assim. É o plano, vamos ver se vai funcionar. Se não, a gente vai ter que ficar por mais tempo, né? Porque tudo seja pelo menos nosso filho. E isso? Qual é a outra pergunta? A pergunta da Auris Télia. Vocês pretendem vir para a região Nordeste? Nossa, eu estou morrendo por ir no Nordeste. Eu quero ir muito no Nordeste. A gente vai com certeza. Se Deus quiser, em breve, estaremos lá. Na verdade, eu sou apaixonada pelo Brasil. E quem já me conhece sabe também que eu amo comer. Então, uma coisa que eu quero muito, 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 é provar a comida nordestina. Porque falam que é bem apimentada, tipo a comida mexicana. Então, eu estou doida por ir no Nordeste e comer comida nordestina com muita pimenta. Então, a gente vai sim. Qual é a outra? A pergunta da mãe. O Leo é mais acostumado com o Tomás ou a Jamila? O Leo é mais acostumado com o Tomás e a Jamila. O Leo é acostumado com os dois mamães e papais, mas assim. Ele brinca mais com a Jamila, só que o Tomás fica mais perto dele. É engraçado, né? Porque a Jamila é na dela. Ela é super independente, ela fica no cantinho dela. Mas o Leo gosta de brincar mais com a Jamila. Brincar assim, sabe? Com a Cordinha, tudo mais. Com o Tomás ele só joga bolinha, mas o Tomás sempre está do lado do Leo. É assim, mas ele é acostumado com os dois. Qual é a outra? Pergunta aqui da Luciana. Até agora, com essas viagens, qual foi o lugar que vocês mais gostaram? Eu fiquei apaixonada até agora por bombinhas em Santa Catarina, mamães e papais. Essa cidade é muito legal, é um lugar turístico, né? Mas é muito legal, é bem organizado, comida gostosa, bastante frutos do mar. Só me falta comer ostras, mas é muito bom. Então, eu gostei bastante de bombinhas até agora. Só que ainda falta muito por conhecer, né? Mas essa é a cidade de bombinhas. Qual é a outra? Para finalizar aqui, a pergunta da Rita. Qual é a sua formação? O que você estudou? Estudei marketing no México. Sou formada em marketing. E aqui no Brasil, eu fiz vários cursos no ramo PET, porque eu amo esse ramo. Eu estudei auxílio veterinário, vários cursos sobre alimentação natural para cães. Também estudei banho e tosa profissional, né? Fiz cursos de adestramento. Como falei, eu estudei bastante sobre o mundo dos nossos cachorrinhos. Porque eu gosto de aprender e também para proporcionar mais felicidade e qualidade para nossos cachorrinhos. Então, é isso, praticamente. Bom, mamães e papais, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu respondi só algumas perguntas, senão esse vídeo ia ficar muito longo. Espero que vocês tenham me conhecido melhor. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos assim, deixem aqui nos comentários. Que eu farei com muito prazer. Obrigada por me acompanhar até aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Um beijo.